Presidente, para registrar, na última segunda-feira, dia 9, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, foi realizada uma cerimônia com a presença do governador João Dória, líderes empresariais de todo o Brasil, para entrega do prêmio Líderes Brasil 2019, considerada a maior premiação empresarial do Brasil. Entre os contemplados, com a honraria, está o empresário Sérgio Pano, ex-governador do Estado, ex-senador, ex-deputado federal, que muito honrou o nosso Estado, inclusive aqui nesta casa, o ex-governador Albano Franco, que neste ato representou a empresa S1 Empreendimentos Imobiliários. O prêmio Líderes do Brasil aconteceu em sua nona edição e tem como objetivo reconhecer as lideranças de variados setores responsáveis por impulsionar a economia brasileira, mesmo diante do cenário de retração econômica. O empresário Albano Franco, que já havia sido homenageado como ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, recebe, portanto, esta honraria como um dos mais importantes empresários do Brasil. Albano Franco, que foi um dos maiores governadores que já tivemos em nosso Estado, além de ter sido um grande senador, ex-deputado federal, um homem que honrou a política do Estado de Sergipe pelos cargos que ocupou.